Eles não se cansam de dizer que o melhor presente eles já ganharam. Você concorda, mas sabe que existem outros bem legais também. Na real, a amizade sincera, o dia juntos, são muito mais importantes. Legal mesmo é estar perto dele nesse dia especial. E fica a dica, o presente que tá na imaginação do seu pai também tá no GV Shopping. Dia dos Pais GV Shopping. Seu pai é um verdadeiro presente. Agora é sua vez de surpreender. Obrigado.